Gente, o vídeo de hoje é uma preparação de pele muito fácil. Gente, eu usei vários produtos aí, tanto nacionais quanto importados, pra vocês conhecerem os produtos também. Não se apeguem aos produtos, como eu sempre falo, usem os que vocês têm em casa, mas eu quis mostrar um pouco alguns produtos diferentes aqui pra vocês. É uma preparação de pele fácil, se você quiser uma cobertura mais leve, é só usar uma base com uma cobertura mais leve, mas é o que eu faço, assim, normalmente, quando eu preciso sair, e quando eu preciso fazer alguma coisa, eu faço essa preparação de pele. Então, se você gosta desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora conferir o vídeo. Gente, vamos começar essa pele, tá? Eu apliquei esse hidratante aqui, ó, que ele tem protetor solar, é o hidratante da Neutrodina. Tô testando ele, em breve eu conto aí pra vocês lá no Stories o que eu tô achando. E também, gente, usei pra corrigir minha sobrancelha, esse do de sobrancelhas aqui, ó, da Colos. Que eu vou fazer a resenha dele pra vocês, tá? Mas, ó, fica lindo assim, em breve eu conto aí mais pra vocês. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um primer, hoje eu vou usar produtinho todo misturado, importado, nacional, mas é uma preparação de pele fácil, assim, que vocês já estão acostumados e também vocês vão conhecendo produtos novos aqui. Eu vou usar esse primer aqui, ó, da Abelha Rainha, que é um primer que disfarce óptico e suaviza rugas e pó. Eu gosto dele, gente, quando minha pele tá mais seca, porque eu acho que ele dá uma hidratada, sabe? Ele não é aquele efeito bate, então ele acaba dando uma hidratadinha aí na minha pele, tá? Então eu aplico nessas áreas assim e o que sobra eu puxo pro resto do rosto. Fiz isso, eu venho com o corretivo, vou usar esse da Ruby Rose que eu adoro, que é a cor 4, tá? Que é o colorido. E aplico aqui assim, ó, porque eu tô com um pouquinho de olheira e aí eu gosto de aplicar ele pra dar uma iluminada e a olheira. Uso a esponjinha, essa daqui é a Beauty Blender, que vocês sabem que eu amo. Ó, dou batidinhas assim. E olha como já muda, tá vendo? Agora eu vou usar uma base. Eu tô testando essa base aqui, ó, que é a da Be Emotion, tá? É aquela base da Polishop, que vende na Polishop, gente. Eu comprei, na verdade essa daqui é da minha irmã, eu tô testando, mas ela comprou com uma moça que ela conhece lá de Campinas, que eu vou deixar o Insta dela aqui, tá? É, pra vocês, se vocês quiserem alguma informação, alguma coisa, é só procurar ela lá no Insta, tá? E aí, gente, eu aplico. Essa daqui é a cor clara, tá? Eu aplico em alguns lugares, tem uma base de alta cobertura. Eu vou fazer a resenha dela, gente, por isso que eu tô testando. Vocês vão ver que os meus vídeos, gente, vai tá uma bagunça aí, porque como eu vou viajar, eu vou deixar os vídeos prontos. Então, é... Eu acredito que a resenha dessa base já tenha ido, não sei, tá? Conforme vai, eu vou postando aí. E aí, com a esponjinha, eu dou batidinhas, tá? Apliquei a base, ó. Se eu acho que precisa de mais base, eu aplico nessa área aqui, tá, gente? Ó. Porque eu não gosto de aplicar tudo de uma vez e depois. Às vezes a gente não precisa de mais base, a gente ainda tá aplicando em exagero. Então, eu gosto de ir aplicando aos pouquinhos assim, tá? Agora, gente, eu vou vir com o corretivo. Hoje eu vou usar esse corretivo aqui da Bella Femme, ó. Que é o Skin Cover Corretivo Líquido. Ele é na cor 3. E eu vou aplicar... Vocês estão vendo que eu tô misturando minha maquiagem de todos os jeitos. Eu vou aplicar aqui. Ele é meio... Ele é bem mais claro. Eu gosto de corretivo mais claro. E aí, gente, ó. Aplico nas áreas que eu estou acostumada. Que quem me assiste aqui também já tá acostumado. E aí, espalho com a esponjinha mesmo, tá? Gosto sempre de trazer o corretivo até aqui. Porque eu acho que fica mais bonito e iluminado no rosto, tá vendo? Bom, gente. A parte cremosa do rosto tá pronta, tá? Agora eu vou pros produtos em pó. De produtos em pó, eu vou começar usando esse pó aqui. Que é o Matchmaker da Maybelline, gente. É um pó matificante. E eu vou começar primeiro aplicando onde? Vou pegar uma esponjinha assim, ó. Vou passar aqui. E vou aplicar primeiro nas áreas que eu apliquei o corretivo, ó. Passa a quantidade exagerada mesmo, tá, gente? Não tem problema. É assim mesmo que a gente quer. E aí, gente, o segredo é, você deixa ele um pouquinho no rosto. Aí pega um pincel grandão. E aí, gente, como essa base é uma base mais seca, eu não preciso passar pó nas outras áreas. O que que eu faço? Na hora que eu vou limpar isso aqui, ó. Tá vendo? Eu passo em todos os lugares, espalho tudo. Tá vendo? Aqui, ó. Então, aí eu não preciso aplicar o pó. Gente, tô de cabelo preso hoje porque tá um calor. Eu não preciso aplicar o pó nas outras áreas, tá? Por isso que eu gosto de fazer desse jeito. E esse pó aqui, gente, da Maybelline, é a cor... Eu peguei ele um pouco mais claro, tá? É a cor 10 Classic Ivory, tá? Agora, eu pego um bronzer. Eu vou usar esse Butter Bronze aqui, da Physician Formula, que eu sou apaixonada. Ele é importado, mas usem como vocês tiverem. Eu gosto muito de Nacional, do Davult, o bronzer opaco. Eu vou usar ele, tá? E... Vou aplicar aqui nos lugares que eu gosto de fazer contorno. Como eu marco uma maquiagem fácil, gente, A gente aplica só nos lugares principais aí, tá? Eu acho que ele deixa uma cor tão bonita, né? E um pouquinho na testa aqui. Só pra voltar a sombra do rosto, tá? Agora, gente, se quiser pode fazer um pouquinho no nariz. Eu faço com o mesmo produto, tá? Bem pouquinho. Aqui. Pode ver que eu faço clarinho, não faço forte. Aí eu espalho com o dedo. Gente, não tem segredo as preparações de pele que eu faço, tá? Porque... É uma preparação de pele fácil mesmo, ó. Fez isso. Aí, gente, você volta com aquele pincel grandão, dá uma misturada em tudo de novo. Assim. E agora eu venho com o quê? Eu venho com o blush. De blush eu vou usar esse daqui da Essence, gente. Essence é uma marca que chegou agora no Brasil, tá vendendo. Se não me engano, acho que no Beleza na Web. Falaram que acho que vai vender na drogazil. Se não me engano, mas procurem aí. E esse daqui é na cor 10, Pit Me Up. E aí, ó. Ele é dessa cor aqui, assim. Eu vou dar batidinhas aqui, ó. Só pra dar uma corzinha aí no rosto, ó. Assim, tá vendo? E agora, o que não pode faltar é o iluminador. O iluminador eu vou usar esse da Louis Ance. O meu é na cor A, tá? Esse daqui. Pincel menor, assim, ó. E aí, eu gosto de aplicar aqui na pontinha do nariz, um pouquinho aqui em cima. Aqui na boca, porque eu acho que dá uma regressão da boca maior, já que eu não tenho bocão. E aqui, ó. Gente, esses iluminadores da Louis Ance são um arraso. Olha aqui. Gente, se você acha que ficou marcado o iluminador, vem com o pincel e dá uma misturadinha aqui, ó. E tá pronta a make. Eu vou lá terminar o olho, a boca, tudo. E volto aqui pra finalizar com vocês. Bom, gente. Voltei aqui com a make pronta, tá? Fiz esse olho. Não sei quando ele vai aí pro canal, tá? Porque eu tô gravando vários vídeos. Como vocês sabem, eu tô viajando. Então, eu fiz todos os vídeos praticamente aí pra deixar pronto pra vocês. Mas ele vai ter esse olho. A pele ficou assim, super linda e super fácil. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas de produtos, das dicas que eu dei aí de preparação de pele. Soltei o cabelo aqui um pouquinho pra ficar melhor aí, porque tava, né? Com esse calor, a gente não aguenta esses cabelos. E é isso, gente. Um super beijo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau!